Vamos observar aqui os resultados da JSL, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24, as ações operando aqui em queda. No caso aqui da JSL, eu acho muito importante observar aí a Simpar. Eu fiz recentemente o vídeo da empresa, então vemos aqui a JSL, a movida e grupo Vamos Aqui. Então é importante observar aí como um todo, né? Temos aqui a Simpar, que vem corrigindo aí também bastante recentemente. Temos a movida aqui, que também vem corrigindo. E aqui nós temos grupo Vamos. Então é importante observar que as empresas aqui do grupo, que estão listadas aqui, elas não têm tido uma performance muito boa. Então levar tudo isso aí em consideração e observar a Simpar, obviamente. Vamos ver aqui então os números aí, diretamente, do 1T23 para o 2T23. A receita subiu 17,7% de 1.563.000 para 1.839.000. E o lucro subiu de 26.784 para 205.247. No 3T23, a receita subiu 9,3% para 2.010.000. E o lucro aqui reduziu para 46.858.000 no 4T23. A receita subiu 7,5% para 2.161.000 com lucro de 72.894. Margem aqui a 3,4% líquida. E aqui do 4T23 para 1T24, a receita recuou um pouco aqui, menos 4,2% natural, sazonalidade. Passou para 2.070.000. E o lucro aqui reduziu 53,9% para 33.571. E aqui do 1T24 para 2T24, observamos que a receita subiu 3,5% para 2.142.000. E o lucro subiu para 107.198. Receita aí, ok, né? Recuperando aqui, observando o 4T23 que foi forte para o 2T24. 2.161 aqui para uma leve que era 2.142. E a margem aqui 5%, 2T24. Vamos ver semestres aqui. Primeiro semestre 2024 fechado. Observamos que do 2S2023 para 1S2024, a receita subiu 1% para 4.212.000. Contra que 4.171.000 no 2S2023. E o lucro subiu 17,6% de 119.752 para 140.769. Observando semestres iguais do 1S2023 para 1S2024, a receita subiu de 3.403.000 para 4.212.000. E o lucro reduziu aqui de 232.000 para 140.769. Margem aqui 6,8 para 3,3%. Receita ok aqui, tudo certo por aqui, né? Vamos ver aqui, observando os últimos 12 meses, muito importante observar aí, últimos 12 meses contra o ano fechado aí de 2023, últimos 4 trimestres aqui, últimos 2 semestres, últimos 12 meses. A receita subiu 10,7% de 7.574.000 para 8.384.000. Porém, o lucro reduziu, ó, de 351.783 para 260.521. Margem aqui de 4,6 para 3,1%. Então, olha aí nas empresas aí do grupo, né? Se impara que nós, brevemente, observamos aqui no gráfico, ó. Vemos aqui que desde o começo aqui de 2024, lá no dia 2 de janeiro, as ações abriram em R$12,42, aqui é a JSL, ok? Atingiram máximas aqui, lá em R$13,85, R$14,08. E desde então aí, elas vêm deslizando aqui, né? Desde o mês 4 e agora que vem assim. Então, olha aí também a economia, né? Deteriorando um pouco aí com os juros aumentando novamente, que não é boa notícia. Então, aqui é a JSL G3. Olho nas empresas do grupo Simpar e na Simpar aí também, né? A Simpar aqui, o gráfico da Simpar, novamente, lá no começo do ano. Aqui, a Movida também, que vem aí não tendo uma boa performance ao longo do ano. E olha o setor automobilístico também, né? Não está legal lá na Alemanha, Volkswagen. A China também aí com os carros chineses tentando penetrar no mercado americano, no mercado europeu. Não está muito legal a coisa na China, né? Com os veículos aí, Volkswagen fechando plantas, fechando fábricas, saindo da China. Então, observe as empresas aí, né? A Stellantis, a Volkswagen, as mais tradicionais, né? E as elétricas também aí, né? Que não estão tendo aí performances muito boas aí recentemente. E aqui, o gráfico da Vamos, também não está muito legal. Então, olhe em tudo isso aí. Vamos ver alguns indicadores aqui, então. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$0,91. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$8,35. E o PL aqui, últimos 12 meses, R$9,18. PL, ok aí, abaixo de 10, tudo certo com o PL, né? Mas a gente vê a ação caindo, né? Temos que levar em consideração aí perspectivas futuras, né? Mesmo com o PL aí, ok aqui. Temos que ver aqui que nos últimos 12 meses, nós observamos o lucro caindo, apesar da receita subindo, né? Então, traçar o futuro aí. Na minha opinião, uma das maiores qualidades aí de um bom investidor é tentar enxergar aí o futuro da melhor maneira possível, né? Tentar antecipar o que pode acontecer aí no próximo trimestre, nos próximos 12 meses e por aí vai, né? Então, é importante traçar o futuro na cabeça, não somente aí o que está estático no momento, né? E o PSR aqui, ó. 0,29 PSR baixinho, ok, tudo certo. Valor da ação em relação às receitas da empresa. PVP, 1,32 aqui, ó. Tá ok, estamos pagando R$ 8,35 por uma ação que vale R$ 6,34 de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 31,7% a mais. E o lucro aqui, últimos 12 meses com o patrimônio líquido, temos um retorno sobre o patrimônio líquido de 14,3%. Tudo certo aqui também com o retorno, mas novamente aí, né? Indicadores ok aqui, mas olhe aí no futuro, né? E nos juros, vamos ver aqui mais alguns. Dados, patrimônio líquido aqui, do 1T24 para 2T24, variação positiva, capital social realizado, permanece o mesmo, bem como o número de ações. Valor de mercado, R$ 2,391,000 com dividendos 3,8% nos últimos 12 meses. E a alavancagem aqui, observamos aí, R$ 4,9 vezes aqui, um pouco elevado na minha opinião, hein? Uma dívida líquida aqui de R$ 5,995,000 com um resultado operacional, nos últimos 12 meses de R$ 1,218,000. E aqui pelo patrimônio líquido, está em 330%, hein? Novamente aí, dívida líquida de R$ 5,995,000 com um patrimônio líquido de R$ 1,816,000. Então, olha aqui nos custos que a empresa aí vem enfrentando, alavancagem, né? Despesas financeiras também, porque estamos vendo aqui um aumento de receita, porém, uma redução aí no lucro, hein? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.